Ai Liz, eu tô tão, tão ansiosa para minhas férias com a minha mãe Ai, juro, eu ouvi dizer que vocês vão viajar, né? É, mas, bem... E aí, tá animado? Vocês vão pra onde? A gente vai pra Redcliffe, fica lá uma semana, sabe? Ai, entendi, eu ouvi dizer que aquele lugar é muito bom Eu nunca fui pra lá, é um sonho mesmo, eu vi? É super maneiro Só que assim, a gente tá tendo uns probleminhas Hum, que problema? Porque, sabe, eu tenho o cachorro, né? Você sabe, eu tenho o Bibo Ah, entendi, você não pode... Você pode levar o Bibo, né? Ou não? Não, porque a gente comprou passagem muito em cima da hora Então, não tem, tipo, passagem e lugar no avião Porque só pode dois cachorros por voo, sabe? E a minha mãe agora tá querendo deixar o Bibo num abrigo Aqui, tipo, lá no abrigo? É, por uma semana Ué, mas coitadinho É verdade, aí tem a chance de alguém sempre pegar o Bibo, sabia? E aí eu vou ficar sem cachorro Eita, isso é muito ruim É, eu queria ver se alguém, sabe, se oferecia pra cuidar dele Olha, eu não vou fazer nada nessas semanas com ele, né? Então, acho que você podia deixar o Bibo comigo Sério? Você cuidaria dele mesmo? É que eu realmente não quero ele no abrigo, sabe? Não tem que se preocupar, ele já me conhece, ele também gosta muito de mim Eu sei que ele nem dá trabalho, né? É verdade, aí Liz, muito obrigada, você é uma salvadora Mas nós também adoram cachorro, então tá de boa, não precisa se preocupar Ok, eu vou mandar aqui a mensagem pra minha mãe Me manda seu endereço de novo, só pra avisar pra ela onde você vai ficar Tá bom, eu cheguei, toma Deixa eu passar, já passei Tá bom, eu vou direto pra casa, eu vou pegar o Bibo, ele é mais ou menos assim, pequenininho Ele não vai causar mais problema, tá? Eu vou logo lá Tá bom, então vai lá, tchau amiga Ai, que bom, agora minha amiga pode viajar sem preocupação nenhuma Eu vou cuidar do cachorrinho dela Que é tão fofinho, eu gosto muito daquele cachorrinho Ele é tão neném, eu conheço dele Eu conheço ele desde que ele nasceu Liz! Liz, abre aqui, já cheguei, eu tenho que ir logo Já tô indo, já tô indo Nossa, ela chegou rápido mesmo, hein? Pois é, eu cheguei, eu tenho que ir logo pro aeroporto, sabe? Mas já? É hoje? É hoje, daqui umas 4 horas o voo, sabe? Ai, nossa, então você tem que se apressar, né? Aham, eu só vim largar o Bibo aqui Seus pais não estavam em casa, não? Não, 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 eles estão viajando por enquanto Ué, viajando? É o trabalho, sabe? Entendi, pelo menos você não vai ficar sozinha, né? É, agora eu tenho companhia Exatamente Olha, o Bibo, ele come de tudo Pode dar até comida normal pra ele Mas eu trouxe um pouquinho da ração dele Se você quiser dar também, tá bom? Tá bom, tá bom, obrigada Ele já sabe fazer xixi fora de casa Ele é bem treinado Você conhece ele? Sim, eu conheço ele Mas olha Olha, eu vou te mandar foto dele todos os dias É que aconteceu uma coisa Eu tava mandando mensagem pro pessoal da turma E eu falei que você tava cuidando do Bibo E que você sabe, a sua casa ia ficar vazia e tal É... Ai... E a Estela, da outra turma Ela falou que ela também vai viajar Então talvez ela passe aqui Pra deixar o cachorro dela, sabe? Aquele spike Ah, pra deixar o cachorro dela Aquele gigantão lá? É... Mais ou menos Aquele labrador? É... Eu não lembro qual era a raça Mas como você tá sozinha E você tem uma casa grande Não vai ter problema, né? É... Não... É... Não vai ter problema, não Imagina É... Então tá Eu gosto muito de cachorro Então acho que tá tudo bem, sim Sim, todo mundo sabe que você é muito responsável Então não vai ter problema Você vai conseguir cuidar de dois É facinho Eles dois devem se dar muito, muito bem É... Tomara que não briguem, né? É... Não... Olha, o Biba é super educadinho Olha ele sentadinho ali Todo fofinho É... Ele tá todo fofinho mesmo Mas então a Estela vai vir pra cá? Eu não sei Ela não confirmou Mas ela falou que talvez venha Mas olha, eu tenho que ir agora Porque o meu voo é daqui a pouco Bibuzinho Tô mamãe Se comporta, tó Que a tia Liz vai cuidar muito bem de você E você vira menino do spike Tô menino É, tem que virar menino Tchau Tchau Nossa Agora eu vou ter que cuidar de dois cachorros E um gigante Ai, não acredito Mas acho que tudo bem, né? Não tem mal Pelo menos esse daqui não vai ter que ficar sozinho Eu vou ter companhia Já que meu filho estão trabalhando Estão trabalhando, sim Pronto, agora O que eu faço com você, hein? Você quer brincar? Você quer ir lá fora? Vamos passear? Ai, você é tão bonitinha, né? Bibo Você é tão fofo Aqui, aqui, aqui Aqui Oi Oi Liz Liz Oi, eu tava tão ansiosa Pra finalmente vir aqui na sua casa Que eu soube que você tá fazendo Serviço de babá de cachorro, né? Oi, tudo bem? Serviço de babá de cachorro Isso existe? É, bem É o que você tá fazendo, né? Você tá cuidando do Bibo Agora você vai cuidar do Spike Enquanto eu vou viajar Você vai viajar por quanto tempo? Ah, uma semana, mais ou menos Uma semana? Sim, mas o Spike se comporta Ele só gosta de, sabe, morder sofá Coisa assim É de boa Morder sofá? Eu tô brincando Eu tô brincando Tá bom? Ele não vai morder nada, não Mas olha Sim, eu tenho que ir embora agora Olha, o Spike vai ficar aqui Ele é super queridinho, né? Spike Fala oi aí pra tia Liz Que vai cuidar de você Tá bom, então Opa, cheguei aqui Muito bem, muito bem Calma, cachorrada Calma, fica quietinho aí Oi, ô Liz Ué, cadê a Liz? Ela não tá aqui Ué, disseram que ela estaria dentro de casa Oi, Liz Oi, Liz Ah, cadê ela? Eu tenho que ir logo pro aeroporto Senão eu vou chegar atrasado pro meu voo E não posso perder meu voo De jeito nenhum Oi, Liz Liz Hã? Ai, que gritaria é essa? Oi, oi, oi Quem é? Hã? Nick? O que você tá fazendo aqui Esse caminhão gigante? O que foi? Tá de mudança? Você é algum vizinho novo? O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Ah, bem Eu trouxe meus cachorros pra ficar aqui Cachorro? Ah, não Que cachorro? O quê? Eu já tô cuidando de dois cachorros Eu não vou poder cuidar demais Desculpa, Nick Hã? Você nem me deixou explicar Você já tá cuidando de cachorro Eu sei, mas É sério mesmo Eu vou viajar daqui o quê? Três horinhas só E isso Essa viagem é muito importante Eu tô indo pra Paris Ai, você acredita nisso Sempre foi o meu sonho ir pra Paris É o meu sonho mesmo Por favor Por favor Cuida dos meus cachorros São pouquinhos Eles se comportam São pouquinhos Por favor São só seis São seis cachorrinhos E sete Contando com o filhote Por favor Por favor Liz Por favor Eu sou seu amigo Não sou Eu sou seu amigo Pela nossa amizade Pela nossa amizade Essa viagem é tudo pra mim Meus pais trabalharam tanto Meus pais Gastaram tudo nisso É a minha viagem de aniversário Por favor Meu aniversário é daqui a uma semana Ai, Nick Você tá chorando? Olha Eu acho que Então tá bom Vai ser muito complicado Você Você disse Ai, meu Deus Isso daqui tá pesando Minha consciência desse jeito Eu vou ter que cuidar de Sete, oito, nove cachorros Ah, não Fala sério Mas tá bom Pela nossa amizade Você diz, né Tá Você pode deixar as cachorros comigo Você disse que eles se comportam, né Eles se comportam mesmo Tem certeza? Aham Eles se comportam sim Tá bom Então pode deixar eles com ele Comigo Pode viajar Vai Vai se divertir Tudo bem Vai pra Paris Pra França Sei lá o que que você disse Vai Tá bom Deixa eles comigo Me dá eles Sério mesmo? Obrigado, Liz Obrigado Você é minha melhor amiga de agora em diante Você é salvadora de cachorros e garotas tristes da escola, ok? Eu sou uma pessoa muito feliz por tua causa Olha, vou pegar eles, tá? Tá bom, então Acho que de nada Ai, não Eu não acredito Como é que vai fazer um ficar Quando eles verem que A casa tá cheia de cachorro Ah, não Mas Acho que tudo bem Tá todo mundo se comportando direitinho Lá em Por enquanto, né Então acho que não vai ser difícil Cuidar de nove Nove cachorros Desde que eles fiquem dormindo o dia inteiro, né Acho que não vai ser tão complicado assim Ai Tô ficando tão cansada E olha O dia ainda nem acabou Ah, não Eu não acredito Ficar uma semana cuidando dessa cachorrada toda Isso vai ser mais que impossível Ah, não O meu sofá tá todo arranhado Ai Uma semana depois Ai, pessoal Vamos logo Eu tô ansiosa pra encontrar o meu Spike Ah Meu Deus do céu Tô indo Tô indo Quanto Niki, quantos cachorros você trouxe pra casa da coitada? Não, não Esses não são todos os meus cachorros, não Gente, como assim? Esses nem são todos os meus cachorros Olha o meu bibinho Pelo menos o meu bibinho tá sentado ali quietinho Gente Liz, o que aconteceu com você? Liz, é Ai Olha a cara dela Ela tá Pelo menos eu não tinha o Odin e o Jungkook O Jiminho Para de falar dos integrantes do BTS Não, é o nome dos meus cachorros Por que você deu o nome dos cachorros assim? Porque eles são nenéns Ai, eu não acredito Liz, pelo amor de Deus Levanta Me fala que os cachorros estão tudo bem O Spike tá bem? Ele comeu seu sofá? O que aconteceu? Esses meus cachorros Esses meus cachorros Eu fiquei muito preocupada, sabia? Durante a viagem inteira Eu tenho certeza que os meus BTS Se comportaram bem Ah, eles devem ter sido os mais problemáticos Isso que sim Bora Ai, gente Sem o BTS foi o que mais se comportou daqui Mas eu estou muito cansada Eu pensei que seria mais fácil Agora, por favor, tira essa cachorrada daqui Ai, eu quero ir dormir Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo pros inscritos que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo Vem, naninhos Vem, vem Vem, naninhos Vem, naninhos Vem, naninhos Vem, naninhos Tchau, tchau.